No primeiro round, Joel levou vantagem ao conseguir manter Otton dentro de uma guilhotina por quase 1 minuto e 30 segundos. Além disso, Otton teve um ponto retirado por segurar o grid quando Joel tentou uma chave de pé. No segundo round, Otton passou a levar vantagem na trocação e no segundo tempo, mesmo com os dois embolados no chão, colocou mais perigo para o rival. Na última rodada, o Otton parecia mais perto de vencer ou pelo menos garantir o empate. Joel, bastante cansado, conseguiu sair do chão onde foi montado por Otton e foi para trás. Ali desferiu golpes até passar a bengala do braço.